A importância do Zin estar nesse evento, acho que é mais uma maneira da gente mostrar a seriedade com a qual a gente veio para o mercado, com a nossa proposta realmente de digitalizar o corretor para que ele possa vender mais, para que ele possa se inserir nessa revolução digital. E estar aqui representa, a gente está aí mostrando para todos os nossos parceiros, futuros parceiros, a seriedade do nosso propósito. É difícil falar de Zin e não falar nem de seguro nem de inovação. Bom, acho que o Zin está num momento bacana de se aproximar do corretor, de se aproximar das seguradoras. Então, como plataforma é importante se posicionar no mercado e também mostrar um pouco das novidades que a gente tem lançado, as nossas parcerias, os nossos produtos. Então, acho que é conhecer, é entrar com essas empresas, principalmente essas intertechs que querem fazer a diferença, para desmistificar um pouco e ter menos receio e fazer parte desse movimento. Não, eu acho bem bacana. Eu estava conhecendo agora, não conhecia. O corretor é um personagem muito importante, né? A gente está... E eu acho legal iniciativas como a Zin que tentam incluí-lo, ao invés da tendência contrária de alguns aplicativos de venda direta, enfim. O principal diferencial do Zin, eu vejo hoje, é ter o corretor como o foco principal. Então, ter o corretor como o nosso público-alvo, fazendo esse corretor alavancar e ser diferencial no mercado.